A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 horas, 1 minuto. Muito boa tarde para você, ligada, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos, hein? Até às 5 da tarde desta segunda-feira, 25 de março de 2024, sempre atualizando os principais destaques do dia. Eu, Fábio França, estou por aqui e com a gente, Renan Siquevicius. Tudo bem, Renan? Boa tarde. E aí, Fábio, boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Vamos nessa, então, na atualização dos principais destaques de hoje. A gente começa falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele confirmou que esteve na Embaixada da Hungria, em Brasília, e disse que tem o direito de ir e vir, sem dar mais detalhes do que foi fazer no prédio. Essa história foi publicada pelo jornal americano The New York Times, apontando que o ex-presidente brasileiro passou duas noites na Embaixada da Hungria, no Brasil, logo depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal, no mês passado. A publicação obteve imagens de câmeras de vigilância da Embaixada, que mostram o ex-presidente da República no prédio por dois dias. As imagens são em preto e branco e mostram ali Bolsonaro conversando com algumas pessoas. Outras imagens, já coloridas, mostram o presidente caminhando pelas dependências da Embaixada. Nas imagens que não têm cor, Bolsonaro está diante de uma porta, recebendo explicações ou perguntando também ali para as pessoas. As imagens não têm áudio. Jair Bolsonaro é investigado por suspeita de tentar um golpe de Estado para mudar o resultado das eleições de 2022, que deram vitória ao agora presidente Lula. O político do PL não poderia ser preso dentro da Embaixada, porque se trata de um território internacional. A Polícia Federal agora analisa se houve o descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro diz que ele ficou hospedado na Embaixada para manter contato com autoridades de um país amigo. A Hungria é comandada pelo primeiro-ministro Vitor Orbán, principal líder da extrema-direita na Europa. E sobre esse ponto do território, de ser um território internacional, há uma discussão sobre isso, né? Porque a Polícia Federal não poderia eventualmente fazer qualquer ação, prendê-lo se ele estivesse dentro do prédio da Embaixada. Mas não significa exatamente que aquele é um território estrangeiro, porque está dentro do território brasileiro, né? Então esse é o ponto. Ele não está exatamente fugindo do território nacional, continua em território nacional. Mas a Polícia do Brasil não poderia atuar dentro do prédio. Chega a 27 o número de mortos no sudeste do país depois dos temporais do último fim de semana. O governo do Espírito Santo anunciou uma série de ações para ajudar moradores afetados pela chuva no sul do estado. Entre elas, um cartão no valor de 3 mil reais para cada pessoa que teve a residência atingida e uma linha de crédito especial para comerciantes. Além disso, o governador Renato Casagrande vai à Brasília nesta terça-feira pedir recursos ao Ministério da Cidade para a construção de moradias populares e estradas que foram totalmente destruídas. A chuva no sul do Espírito Santo matou 19 pessoas e deixa mais de 7.700 fora de casa. Os trabalhos de busca desaparecidos continuam. Os temporais fizeram vítimas também no Rio de Janeiro. Quem tem informações para a gente é a Priscila Xavier. Mais de 48 horas depois das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, moradores de Vila Uruçaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda estão debaixo d'água. As chuvas do fim de semana deixaram 8 mortos no Rio de Janeiro e levaram três municípios a decretar situação de emergência. Teresópolis e Petrópolis, na região serrana, foram as cidades mais devastadas. No distrito de Santo Eduardo, em Campos, na região noroeste, 90% da população foi afetada pela chuva. O governo americano se diz desapontado com a decisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que desistiu de enviar uma delegação para Washington. E isso depois de os Estados Unidos se absterem em uma votação hoje de manhã sobre o cessar-fogo em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma resolução que suspende temporariamente os combates entre o Exército de Israel e o grupo terrorista Hamas. A determinação das Nações Unidas é de que o cessar-fogo seja interrompido até 9 de abril, quando acaba o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. O texto também fala que os reféns israelenses em poder dos terroristas devem ser liberados. Só resta uma coisa, Israel e Hamas concordarem com essa resolução. O ex-lateral Daniel Alves já está fora da cadeia. Ele passou 14 meses preso. Ele pagou uma multa de 1 milhão de euros para ter a liberdade de volta. O brasileiro vai aguardar os recursos em liberdade, mas não vai poder deixar a Espanha e nem se aproximar da vítima, uma jovem albanesa que foi estuprada. No mês passado, o jogador foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro dessa moça em uma casa noturna de Barcelona em dezembro de 2022. O pagamento da fiança de Daniel Alves foi feito com dinheiro de empréstimos bancários. Nas imagens, ele sai de dentro da cadeia que fica próxima à Barcelona com muitas pessoas protestando em volta, com cartazes, gritando, coisas certamente bastante desagradáveis a ele. Mas ele sai de cabeça erguida da prisão depois de pagar 1 milhão de euros e responder em liberdade por esse crime de estupro. Zona de convergência intertropical ainda transportando muita umidade para o litoral norte do Nordeste. A semana começou mais nublada de novo em São Luís e Fortaleza. E agora, nessas próximas horas, a condição para a pancada de chuva aumenta, até com risco de temporal. Situação que segue instável também em Manaus, no Amazonas e muita chuva em Belém, no estado do Pará e Porto Velho, em Rondônia. Todas as capitais, ao longo desses próximos dias, ainda vão seguir recebendo muita umidade. No sudeste, o destaque continua sendo essa frente fria em desenvolvimento, em alto mar, só que na altura do litoral norte de São Paulo. A tendência é de pancadas que podem vir com força, mas sem se estender por muitas horas, entre o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Ubatuba, São Sebastião e Juqueí e até mesmo no extremo norte paulista. Já no Rio, sul de Minas e até mesmo parte do sul do Espírito Santo, atenção ainda para pancadas que podem vir com força e alguns temporais, agravando a situação em relação à chuva do final de semana. Situação que é mais tranquila em relação a esse tempo mais carregado no sul do país. Ainda temos tempo bem aberto em Florianópolis, Porto Alegre, com calor na tarde desta segunda-feira. Não tem chuva para a maior parte da região. Stephanie Toso, da Climatempo. Só uma correção, eu tinha falado agora há pouco do Daniel Alves saindo da prisão e eu errei a nacionalidade. Eu confundi com o caso do Robinho, também no caso de estupro, ele se envolvido nesse caso com uma jovem albanesa. Eu acabei trocando aí as histórias, mas o Daniel Alves foi condenado por esse caso pelo estupro de uma jovem numa boate em Barcelona. Muito bem, 4 horas 8 minutos. Vamos à Brasília agora. O Rafael Procópio já está na linha com a gente. Rafael, ainda há pouquinho faltava apenas o voto do ministro Luiz Fux, embora a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tenha maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão dos suspeitos de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Traga um panorama atualizado para a gente, por favor, de toda a situação. Rafael, boa tarde para você. Oi, Fábio. Oi, Renan. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. A tendência é que essa ideia, esse ponto, na verdade, ele seja mantido pelo plenário da Suprema Corte. Isso deve ser também revertido dentro da Câmara dos Deputados. A gente lembra que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já deu esse parecer enviado julgar a Câmara dos Deputados para manter a prisão de Chiquinho Brasão, que é um dos três presos aí preventivamente, que estão sendo acusados, investigados, que sejam os autores, os mandantes intelectuais, todas essas pessoas que organizaram, de fato, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no ano de 2020. Há pouco mais de seis anos. Tivemos toda essa reviravolta aí no domingo. E, ao que tudo indica, o plenário deve manter essa decisão, assim como a Câmara dos Deputados? Porque o que a gente fala especificamente da Câmara dos Deputados? Porque um dos presos, os presos são o Domingo Brasão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brasão, deputado federal pela União Brasil do Rio de Janeiro, e Vivaldo Barbosa, ex-policial civil do estado também do Rio de Janeiro. Chiquinho Brasão, por ter um mandato, ter foro privilegiado, tem todo um trâmite específico para ver se a prisão dele será mantida ou não. Até porque quem tem foro privilegiado só pode ser preso em caso de crime em ser pego em flagrante. E, como esse crime aconteceu há seis anos, flagrante já aconteceu há muito tempo. Então, tem que passar primeiro pelo Supremo Tribunal Federal, que já deu o parecer favorável para a manutenção da prisão enquanto essas investigações estão acontecendo. E, depois, tem que passar por toda a análise da Câmara dos Deputados, passando primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Casa. A Câmara dos Deputados já informou o que recebeu esse documento do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há data para que isso seja analisado. Para que a prisão seja mantida nessas formas, nesses termos, é preciso que, depois que passe pela PTJ, vá ao plenário da Casa e seja aprovado por maioria absoluta, que, no caso, é de 257, um pouco mais da metade dos 513 deputados. A tendência desse momento que a gente tem apurado e tem conversado aqui em Brasília é que, muito por conta da repercussão desse caso, essa prisão não seja mantida até que, finalmente, seja deslutado todos os recursos, todos os processos. Até porque, até este momento, a gente não tem ideia exatamente por quais crimes essas pessoas podem responder, mas, e também, caso o Ministério aceita de um vínculo e tudo mais, que seja feito todo o rito legal sobre essas três pessoas que foram presas. A gente segue aqui acompanhando esse caso desde ontem, bastante movimentação tanto aqui no Distrito Federal quanto no Estado do Rio de Janeiro, mas a tendência é que agora esse rito siga como está acontecendo, que o plenário reafirme essa intenção da primeira turma que tem aí pouco mais da metade, de fato, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e que isso seja referendado pela Câmara dos Deputados. A tendência é que as pessoas, principalmente o deputado Chiquinho Brasão, continue preso, mas, é claro, a gente tem que continuar acompanhando para ver se essa tendência vai ser confirmada. E a gente vai continuar acompanhando todos os passos, todos os detalhes dessa história direto da Capital Federal. Obrigado, Rafael, pelas informações. Bom trabalho por aí. Agora, 4 horas, 11 minutos, a gente continua repercutindo essa história do caso Marielle Franco. Agora, vamos ao Rio de Janeiro. A Milena Viana está com a gente, tem informações da repercussão por lá. Boa tarde, Milena. Isso, muito boa tarde a todos. Estou vindo bem baixinho. Isso, muito boa tarde. Agora sim. Agora sim. Isso, muito boa tarde a todos. A Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai requisitar, então, o inquérito da Polícia Federal que acusa o envolvimento de servidores da Polícia Civil no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo a Polícia Federal, o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil, à época do crime, deu orientações aos irmãos Brasão, mandantes do assassinato, de como a execução deveria ser feita. De acordo com as investigações, o crime começou a ser planejado em 2017 pelos irmãos Brasão, quando um projeto que tratava da regularização fundiária na região das Vargens, na Zona Oeste, foi aprovado. A medida não atendia áreas carentes, mas sim regiões de alto valor. A imprensa internacional repercutiu a prisão do deputado federal Chiquinho Brasão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brasão, e o chefe da Polícia Civil, à época do crime, delegado Rivaldo Barbosa, suspeito de então planejar a morte da vereadora. A professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da UF, Joana Dark Ferraz, que inclusive foi orientadora de mestrado da Marielle Franco, reforçou que esse é o primeiro passo para a conclusão do caso. Está sendo muito importante a repercussão internacional. Até foi a repercussão internacional, tanto da execução dela, ver o mundo inteiro se mobilizando, quanto agora desse resultado. Eu acho que pode ter mais ainda repercussão, porque eu acho que a gente, isso não pode cair no esquecimento, né? É muito importante que a gente aqui no Brasil fale que esse é só o primeiro passo, porque se a gente der por fechado isso, vai ser muito perigoso, porque a gente sabe que tem mais coisas embaixo desse tapete, sabe? Já a correspondente da TV Internacional França e 24 Espanhol, Valéria Sacone, afirma que o dia inteiro ficou empenhada nesse caso e que tudo o que acontece no Brasil repercute no exterior, como foi o caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na Espanha, o jornal É o País chamou os irmãos Brasão de políticos obscuros e poderosos e afirmou que a investigação avançou graças ao testemunho de um dos assassinos, Rony Lessa, que teve acordo de colaboração premiada homologado pelo STF. É importante também a gente ressaltar que a Polícia Federal aponta que houve obstruções das investigações de pelo menos cinco crimes pelo esquema criminoso montado dentro da Polícia Civil por Rivaldo Barbosa. Os documentos mostram que Rivaldo negociava com contramentores e milicianos. Esses valores variavam de R$ 60 mil a R$ 300 mil. Os três presos que vão ficar em presídios federais separados, Chiquinho Brasão no presídio federal de Porto Velho, aliás, Chiquinho Brasão no presídio federal de Porto Velho, Domingos Brasão no presídio federal de Campo Grande e Rivaldo Barbosa no presídio federal de Brasília, na capital fluminense, céu nublado, temperatura na casa dos 29 graus. Obrigado, Milena, pelas suas informações. Boa tarde para você, bom trabalho aí. Um trabalho grande a ser feito agora pelas autoridades de segurança do Rio de Janeiro para tentar reconstruir a imagem diante da sociedade carioca, sociedade fluminense. Porque se o chefe da Polícia Civil é apontado como o suspeito de participar de um dos crimes mais comentados nos últimos seis anos no Brasil, o que pode ter acontecido em outros casos? Como é que as pessoas vão poder confiar, acreditar no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro? E o que fica claro é o seguinte, foram seis longos anos de espera até que a polícia, de acordo com o inquérito, chegasse aos acusados de serem os mandantes dos assassinatos de Marielle Anderson. Seis longos anos de dúvidas, mas efetivamente de investigação sem obstrução, só um ano. Por isso demorou tanto. 4h16. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLarty Maia. Esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura. Neste mês, com condição especial, a partir de R$ 399.900, taxa zero em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado. Faça um teste drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em mclartemaya.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Sabia que você pode abrir seu CNPJ de forma simples, sem custos e em até cinco dias com a Contabilizei? Faça como mais de 50 mil profissionais e simplifique a gestão financeira do seu negócio com o maior escritório de contabilidade do Brasil. Contabilizei. Há 10 anos, a contabilidade que você pode confiar. Acesse contabilizei.com.br e fale com um dos nossos mais de 1.200 especialistas. Pensa naquela pizza na 1.900 com os amigos. Conheça a Arrabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã ou a tradicional gratinata, catupiry, provolone e parmesão nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1.900. 4 horas e 18 minutos. Hoje é dia 25 de março de 2024. Aniversário de 159 anos da rua 25 de março que vem protagonizando uma situação bastante triste aqui na cidade de São Paulo com as constantes faltas, os cortes de energia na região central da capital, incluindo essa região da 25 de março. Também outras áreas mais residenciais como Santa Cecília, Legionópolis, Vila Buarque, Barra Funda até, o pessoal vem reclamando da falta de luz e as comemorações por essa data e os 159 anos foram canceladas justamente porque o pessoal estava com medo de chamar uma comemoração e não ter energia elétrica lá na região. A Enel disse que vem fazendo um trabalho para restabelecer a energia lá no centro da capital paulista, mas que é um trabalho muito difícil porque, diferentemente de outras regiões da cidade, quando tem falta de luz por causa do sistema aéreo danificado, os fios dos postes que a gente consegue observar nessa região do centro da capital, o problema acontece na rede subterrânea e é muito mais trabalhoso para fazer a reparação desse sistema. A Enel também, a gente vai ouvir no Bandirinho São Paulo 2ª edição daqui a pouco a partir das 5 horas da tarde, aponta que há problemas nessa região central. Você até conversou com a porta-voz da Enel, né, Fábio? Conversei com a Karine Torres que é diretora de rede de alta tensão e subterrânea. Sim, e ela falou da dificuldade que é esse trabalho de manutenção, são só um ou dois funcionários que podem entrar por vez nessa rede e que, segundo a Enel, há também uma questão do gato, né, que é feito na rede dessa região central, sobretudo da 25 de março, de comerciantes ilegais que teoricamente usam indevidamente a rede e com o aumento da carga de energia acaba dando ruim, né? E nessa entrevista eu conversei com ela na sexta-feira, foi a primeira vez que eu ouvi um porta-voz da Enel, que eu ouvi um porta-voz da Enel falando especificamente a respeito de ligações clandestinas. Eu perguntei qual teria sido o principal fato causador de todo o problema, tanto em Higienópolis quanto na 25 de março e ela apontou dois, a alta demanda e eu disse, bom, mas no verão a Enel teria de ter capacidade para atender a demanda um pouco mais elevada e ela complementou, as ligações clandestinas fizeram toda a diferença. Bom, a Enel disse isso, tem muita ligação clandestina ali na região da 25 de março e por isso a energia puxada foi maior do que naquele momento a rede elétrica tinha capacidade de sustentar. É, a gente vai trazer essa versão da Enel, também vamos conversar com o presidente da Univin, com a União dos Logistas da 25 de março, o Jorge Dib, e trazer esse panorama da região central da capital paulista porque está bem difícil por ali, bem difícil a vida das pessoas. Você imagina, a gente tem prédios muito grandes ali na região, né? Pessoal às vezes se esperando para conseguir subir muitos lances de escada. Tem uma colega que mora no 21º andar e ficou sem energia, você imagina subir 21 lances de escada para conseguir chegar em casa. É uma situação bastante dramática que a gente vai falar daqui a pouco no Bandino São Paulo 2ª edição. 4 e 21. Vem pra Páscoa Atacadão! Aqui é garantia da maior economia em chocolates lacta, ferreiro rochê, Nestlé, garoto, hardcore, Hershey's e muito mais! Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato, crédito sujeito a análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio. Se você tem uma dívida do Fies, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal, renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O Fies significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então, não consegui pagar as prestações. E agora, eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. 4 horas 23 minutos. Voltamos a falar agora a respeito da ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria em Brasília depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Ele ficou por lá por duas noites. Rafael Procote está de volta e traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Rafael, diga. É isso, menino. Boa tarde novamente a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Essa informação que a gente assistiu bastante, na verdade, do noticiário político aqui do nosso país desde o comecinho da tarde da segunda-feira. Ela foi dada inicialmente pelo jornal norte-americano The New York Times. Inclusive, trouxe algumas imagens, inclusive imagens de satélite, imagens de câmeras de segurança mostrando essa movimentação e mostrando a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os dias 12 e 14 de fevereiro na Embaixada da Hungria. O próprio presidente Jair Bolsonaro confirmou que esteve durante esses dois dias aí a nossa reportagem aqui em Brasília. E tem até um trecho aqui que a gente pode ler rapidamente da nota dos advogados que cuidam da defesa do ex-presidente da República. em Minas Gerais em Minas Gerais disse que confirma, claro, essa estadia do ex-presidente e disse que foi apenas para manter contato com as autoridades do país, amigo, e qualquer interpretação além dessa não passa de uma fake news. O fato, pessoal, é que o jornal The New York Times levanta a possibilidade de que essa estadia do ex-presidente seria para evitar uma prisão, já que o ex-presidente ainda é investigado e poucos dias antes dessa ida à Embaixada da Hungria aqui em Brasília ele era um dos alvos da operação Tempos Veritatis que apura justamente uma tentativa de golpe do Estado a partir das eleições de 2022 e uma das medidas dessa operação foi justamente apreender o passaporte de Jair Bolsonaro impedindo que ele saísse do país. Inclusive, segundo o jornal The New York Times afirma, é que já por ele estar numa embaixada no território brasileiro mesmo estando no território brasileiro uma embaixada pertence a outro país. Então, portanto, não seria possível retirá-lo e dentro dessa embaixada. Segundo, é claro, são prospecções do jornal The New York Times. E a gente fica aqui acompanhando as repercussões políticas dessa questão. É claro que a oposição a, na verdade, a situação agora que era a oposição a Jair Bolsonaro tem movimentado bastante as redes sociais e uma notícia que aconteceu aqui pouco antes da gente entrar no ar é que o deputado Lindbergh Farias do PT ele entrou impedido na Procuradoria Geral da República para que seja analisada uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro por cumprimento de medidas cautelares. E outra informação que a gente tem aqui para finalizar é que a Polícia Federal deve se investigar essa estadia de dois dias aqui em fevereiro de três mil e vinte e quatro do ex-presidente na Embaixada da Hungria. Segunda-feira muito movimentada pessoal assim como foi esse domingo. Muito bem, Rafael. Obrigado pelas informações. Bom trabalho mais uma vez. Até mais. Agora quatro horas vinte e seis minutos a gente volta a falar sobre o caso Marielle Franco as prisões que aconteceram ontem no Rio de Janeiro na Ponta da Arinha com a gente Tiago Botino professor e coordenador da graduação da FGV Direito Rio de Janeiro muito obrigado por atender os ouvintes da Bandinhos FM a gente gostaria de entender os próximos passos o que acontece agora. Além das prisões de três pessoas apontadas como os mandantes do crime contra a vereadora que acabou também afetando o motorista dela o Anderson Gomes há eventuais outras provas novas provas com apreensões que foram feitas na operação de ontem. Há alguma possibilidade de termos novas camadas nesse caso a depender do que pode ter sido apreendido ontem quão importantes são as apreensões que foram feitas nessa operação desse domingo. Professor, boa tarde. Oi, boa tarde boa tarde a todos os ouvintes. O material que foi apreendido ele vai ser analisado eventualmente até periciado se a gente estiver falando de laptop celular então pode acontecer da análise desse material não só trazer mais elementos com relação a essas pessoas que estão sendo investigadas mas há outras pessoas que ainda não tinham enfim sido investigadas ou mesmo investigadas não tinham sido encontrados elementos indiciais para que elas pudessem prosseguir nessa condição de investigados. De qualquer forma você atualmente tem lá um relatório da Polícia Federal que já traz elementos suficientes para que essas pessoas sejam até acusadas pelo Ministério Público em razão desse crime que está sendo investigado. Professor especificamente a respeito da prisão de Chiquinho Brazão que é deputado federal e tem foro especial como a gente costuma dizer foro privilegiado há um artigo específico na Constituição que diz o seguinte desde a expedição do diploma os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável e a partir do momento da prisão a gente sabe que isso tem de passar também por votação na Câmara dos Deputados mas independentemente do resultado na Câmara dos Deputados esse artigo da Constituição pode fazer com que Chiquinho Brazão não fique preso nesse primeiro momento? Olha são dois elementos diferentes que tem na sua pergunta então o primeiro diz respeito ao fato da Câmara ser soberana sobre a necessidade da manutenção de uma prisão de um deputado então a Câmara vai se reunir tem uma votação e se a maioria entender que ele não deve ficar preso preventivamente ele tem que ser colocado em liberdade se a maioria entender que ele precisa ficar preso preventivamente ele é mantido preso isso é um ponto o outro ponto é com relação às condições em que essa prisão foi feita como você bem falou a Constituição coloca como regra que deputados e senadores não possam ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável acontece que nós tivemos algumas mudanças no código de processo penal e praticamente hoje não existe nenhum crime que seja inafiançável só hipóteses muito restritas como crimes hediondos então acaba que não faz muito sentido você falar de um crime que seja inafiançável e o Supremo acabou num julgado de 2015 envolvendo a prisão do senador Delcídio Amaral decidindo que você não poderia ter um sistema em que essas pessoas não fossem presas em nenhuma hipótese e entender que nesse caso específico do deputado Chiquinho Brazão havia ali sim elementos que justificavam uma prisão cautelar mesmo não sendo um caso de flagrante delito que a melhor interpretação da Constituição autorizaria uma prisão preventiva acontece que essa prisão vai ser submetida a o plenário da Câmara para poder avaliar se ela é necessária ou não então independentemente disso a Câmara que realmente vai decidir se a prisão Chiquinho Brazão é necessária nesse instante e a partir de agora eles são indiciados a partir de que momento eles serão de fato denunciados tem que chegar a Procuradoria Geral da República como funcionam os próximos passos a partir de agora professor Exatamente então no caso a polícia faz uma investigação mas quem decide se a pessoa vai ser processada criminalmente ou não é o Ministério Público nesse caso o Ministério Público é a Procuradoria Geral da República em razão de envolver uma pessoa com foro por prerrogativa de função que é o Chiquinho Brazão se o Ministério Público oferecer uma denúncia e ela for recebida a gente pode dizer que ele se transformou em réu e tecnicamente agora já está respondendo ao processo a gente também vai ter que ver e essa é uma questão que o Supremo tem várias idas e vindas sobre se o fato de ter um deputado federal como acusado se isso fará com que todos sejam julgados no Supremo Tribunal Federal como foi por exemplo no caso Mensalão que você tinha várias pessoas que não tinham por prerrogativa sendo julgadas lá ou se vai ser como em decisões posteriores desmembrada então você ficaria com uma pessoa sendo julgada no Supremo Tribunal Federal porque é deputado e outras sendo julgadas por outros juízos no caso o Domingos Brasão por ser membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele tem foro por prerrogativo de função no STJ no Superior Tribunal de Justiça o doutor Rivaldo Barbosa primeiro grau então a gente vai ter que ver ainda como que o Supremo vai lidar com essa questão de um possível desmembramento de uma possível futura denúncia que vier a ser oferecida isso vale também para eventuais crimes que venham a ser descobertos novas acusações que venham a ser feitas sobretudo com relação ao Rivaldo Barbosa que era chefe da polícia por lá se novos casos forem descobertos eles vão subir para o STF como isso alguma previsão disso? Se eventualmente da análise do material apreendido das mídias do celular computador forem identificados eventuais outros crimes eles só iriam para o Supremo se tivesse relação com alguém que tem foro por prerrogativo de função se forem situações separadas desconectadas tem um outro crime aqui XYZ mas que não tem relação com nenhum deputado não vai nada para o Supremo ao contrário esse material vai ser enviado para o Ministério Público ou Federal ou Estadual dependendo de quem for a atribuição para apurar esse crime e aí lá vai ser provavelmente instaurado um outro inquérito vai ter um outro processo separado a ideia de você processar conjuntamente é só se as pessoas praticaram aquele crime conjuntamente se não você não tem ali todos os crimes da mesma pessoa direcionados para para um mesmo julgador inclusive se tiverem três quatro crimes forem descobertos que não tem relação uns com os outros vão ser distribuídos para três quatro juízes diferentes professor para encerrar da minha parte a gente sabe que a polícia chegou ao nome dos três acusação contra os três baseada na delação premiada de Rony Lessa mas para fazer o indiciamento não basta apenas a delação é muito provável até porque o relatório é imenso que a polícia a partir da delação tenha acolhido provas suficientes para indiciar os três e solicitar a denúncia é exatamente a palavra do investigado colaborador a palavra do delator vamos botar assim para o nosso ouvinte que é leigo não vai nem se preocupar com essa distinção técnica de colaborador delator mas a palavra do delator por si só ela não tem valor ela não pode ser dada um valor a essa palavra porque a pessoa também tem lá um interesse seja minimizar sua participação aumentar dos outros seja o interesse na celebração do acordo então ela é um meio para obtenção de provas ela não é em si uma prova e nenhuma medida pode ser tomada com base exclusivamente na palavra do delator se a polícia federal obteve no Supremo Tribunal Federal com a anuência da Procuradoria da República autorização para prisão preventiva dessas três pessoas medidas cautelares para os outros é porque há ali outros elementos que foram obtidos a partir da palavra do delator e não exclusivamente a palavra dele perfeito a gente ouviu aqui na Band News FM a ótima entrevista com o Tiago Botino professor e coordenador da graduação da FGV Direito Rio muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM até uma próxima oportunidade eu que agradeço boa tarde boa tarde professor 4h36 pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado Inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado nossas modalidades EAD online ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas seja o próximo matricule-se agora acesse www.saocamilotrasp.br e saiba mais Páscoa Açaí Atacadista ofertas tão irresistíveis quanto o chocolate No Açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para as suas receitas doces e salgadas com economia, variedade e qualidade que você conhece São ovos de Páscoa colombas, chocolates bacalhau azeites, bebidas tudo para quem vai comprar ou vender no varejo ou no atacado E você ainda conta com as facilidades de pagamento e descontos exclusivos no app Meu Açaí Baixe agora mesmo e aproveite Páscoa Açaí Atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca 4 horas 37 minutos gente a vacinação contra a gripe começou efetivamente em todo o estado de São Paulo hoje o início da imunização do público-alvo a gente já vinha dizendo já tinha um tempo foi antecipado após o estado registrar um aumento de 50% no número de casos nos primeiros meses vídeos desse ano em comparação ao mesmo período de 2023 por isso a antecipação em mais de um mês para a vacinação desse primeiro público-alvo na vacinação contra a gripe a campanha foi adiantada então agora para o fim de março deve ir até o dia 5 de maio cerca de 2 milhões de doses foram distribuídas por todos os municípios de São Paulo foi o Ministério da Saúde quem distribuiu para os 645 municípios e aí a vacinação deve começar pelos grupos prioritários vamos lá pessoas com mais de 60 anos crianças de 6 meses a 5 anos gestantes e mulheres que deram a luz há menos de 45 dias indígenas presidiários e na sequência caminhoneiros população em situação de rua pessoas com deficiência permanente doentes crônicos e imunossuprimidos e o último grupo de prioritários é formado por funcionários públicos e aí aparecem agentes de saúde policiais professores motoristas cobradores de ônibus portuários agente penitenciário também então começa hoje efetivamente a princípio essa primeira parte da campanha vai até o dia 5 de maio tem gente escrevendo boa tarde quem nos escreve o vídeo com o telefone final 0330 estou aqui no posto de saúde do Jardim Colombo para tomar a vacina contra a gripe mas está demorando demais a fila já está passando de 30 minutos é um tempo razoável a pessoa continua por lá se você puder mandar seu nome eu digo seu nome no ar tá bom se não fica aqui o registro do ouvinte com o telefone final 0330 tem um processo burocrático ali pelo menos nessa nesse posto especificamente para que demore um pouquinho mais do que o normal mas siga firme e forte aí porque é importante tomar a vacina obrigado pelo relato tá 24 graus na capital paulista nesse momento sol aparecendo aqui na região do morumbi na zona sul em outros pontos da capital também tem sol brilhando na cidade de são paulo consigo observar imagens da doutora atnaldo mostrando ali o sol iluminando os carros desfilando na direção da zona oeste e também os veículos que seguem na direção da avenida paulista algumas nuvens no céu da cidade de são paulo começou a esquentar depois de um fim de semana chuvoso gostosinho para ficar debaixo das cobertas o sol voltou a aparecer mas nada daquele calorão que nós vimos na semana passada a umidade relativa do ar continua alta ainda acima dos 60% para os próximos dias temperatura máxima vai subindo aos pouquinhos mínima de 17 máxima de 24 para terça-feira na quarta mínima de 18 máxima de 24 com condição de chuva fraca só chuva fraca isolada nada de chuva forte a Josélia Pegorim daqui a pouco vai aparecer perto de 5 e 10 da tarde para trazer as informações detalhadas do tempo 4 e 41 a esfera energia oferece energia 100% limpa renovável e sem burocracia sua empresa economiza até 35% na conta de luz simples assim esfera escolha sua melhor energia ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa você conhece o Correio Celular? com ele você não tem aquela dor de cabeça de enviar uma mensagem importante no zap e ficar sem sinal esse perrengue merece um chip novo não merece? tem a cobertura nacional 4 e 5G por apenas 1 real ao dia são até 13 gigas de internet que acumula e ligações ilimitadas compre pelo site correiocelular.com.br com frete grátis ou em uma agência dos Correios e diga adeus aos perrengues 4 horas 42 minutos no horário de Brasília um relatório do Ministério do Trabalho aponta que as mulheres recebem quase 20% a menos do que os homens no Brasil as informações com Rafael Procópio as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens no Brasil aponta o primeiro relatório de transparência salarial que foi divulgado nesta segunda-feira o levantamento confirma a desigualdade entre mulheres e homens em empresas com 100 ou mais empregados apenas 32,6% das empresas tem políticas de incentivo a contratação de mulheres a pesquisa é dos Ministérios do Trabalho e Emprego e também das mulheres uma lei sancionada em julho de 2023 pelo presidente Lula assegura a igualdade salarial de critérios remuneratórios entre mulheres e homens no Brasil o governo federal começa a pagar amanhã a bolsa de ajuda aos estudantes do ensino médio destaque do Márcio Rocha a partir de agora os estudantes que são beneficiados pelo Pé de Meia vão receber as parcelas do programa lançado pelo governo federal o primeiro pagamento a parcela única relativa ao incentivo matrícula será feita de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento dos alunos sendo que os primeiros a receber ainda no mês de março são os estudantes nascidos entre os meses de janeiro e junho de acordo com o governo o incentivo matrícula será acreditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que um dos objetivos do programa é fazer com que os estudantes evitem desistir dos estudos uma história pavorosa caso de estupro dentro de uma ambulância no Ceará as informações com a Melina Mello um homem de 36 anos foi preso em Ararendá a cerca de 330 quilômetros de Fortaleza sob a acusação de estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos enquanto ambos estavam dentro de uma ambulância segundo informações a ambulância municipal foi acionada para pegar um paciente idoso na localidade de Lagoa de Santo Antônio na zona rural o paciente debilitado estava acompanhado do filho o homem de 36 anos que foi preso na mesma viagem a mesma ambulância pegou outra paciente a menina de 13 anos com um quadro agudo de diarreia e vômito ela foi colocada na parte traseira do veículo com o idoso e o filho dele e a mãe dela foi na frente com o motorista ao descer do veículo a menina revelou para a mãe o ocorrido o suspeito, filho do idoso fugiu após a chegada à unidade de saúde mas foi capturado pela polícia do município parece uma história de filme de terror as mulheres não conseguem ficar seguras em nenhuma circunstância a menina doente numa ambulância sendo transportada para receber atendimento no hospital e a estuprada as causas do desabamento da laje de um supermercado que deixou três mortos no Paraná são investigadas quem tem os detalhes é o Lucas Marconsoni os destroços do hipermercado que desabou parcialmente em Pontal do Paraná no litoral do estado estão sendo fiscalizados por equipes do CREA Paraná o órgão quer apurar as causas do acidente e possíveis responsabilizações três pessoas morreram e outras doze ficaram feridas a queda da laje ocorreu por volta das sete horas da noite da última sexta-feira a polícia civil investiga o que pode ter causado a tragédia a suspeita é que a laje não tenha suportado o peso de seis caixas d'água fixadas sobre a estrutura a gente continua na atualização dos principais destaques de hoje falando agora sobre o prazo que vai terminar no próximo domingo para renegociar as dívidas por meio do programa Desenrola do Governo Federal até agora são mais de 12 milhões de pessoas que já participaram dessa iniciativa os descontos podem passar de 90% uma dívida de 10 mil reais por exemplo pode sair por mil mais detalhes sobre o Desenrola estão no site gov.br também é possível renegociar as dívidas por meio dos postos de atendimento da Serasa e dos Correios Continua aberto o prazo para prestar contas ao Leão diga Camila Focão A Receita Federal deve receber 43 milhões de declarações do Imposto de Renda até 31 de maio Segundo o órgão até o momento mais de 44% dos contribuintes escolheram o formato pré-preenchido para enviar os documentos O balanço divulgado hoje aponta que mais de 6 milhões e 500 mil pessoas já fizeram a declaração O formato pré-preenchido pode ser acessado por declarantes com a conta gov.br ou no prata e garante prioridade na restituição Madonna A cantora Madonna vem ao Brasil em maio para um show gratuito no Rio de Janeiro Pois é aquela história se confirmou vai fazer um show de graça na praia praia mais famosa do Brasil certamente praia de Copacabana Quem tem informações pra gente é a Giovana Faria Depois de 6 meses de negociações a expectativa é que cerca de 1 milhão de pessoas lotem a praia de Copacabana para assistir o show da cantora Madonna A cantora se apresenta na areia da praia de Copacabana no dia 4 de maio e deve subir ao palco por volta das 9 e meia da noite O show será o último da turnê The Celebration Tour que marca os 40 anos de carreira da cantora pop O Brasil é o único país da América Latina que contará com a apresentação da Artista Internacional A previsão é que a ocupação hoteleira do Rio chegue a 100% agora com a confirmação do evento segundo a secretária de turismo da cidade do Rio Daniela Maia Eu acho que vai ter 100% A gente já com o burburinho sem a confirmação A gente já está praticamente tudo aqui em Copacabana os hotéis esgotados lotados Imagino hoje a gente confirmando a partir de hoje para frente que a gente vai ver o tamanho gigante que vai ser trazer a Madonna para o Rio de Janeiro A terceira etapa do campeonato da Fórmula 1 rendeu surpresas com o pódio dominado pela Ferrari fazia tempo que não tinha dobradinha da Ferrari Diga Isabela Mota Pode acreditar é verdade Max Verstappen não só não venceu como abandonou a corrida O grande prêmio da Austrália foi marcado por uma surpresa com o desempenho da Ferrari mais especificamente de Carlos Sainz O espanhol ficou de fora da disputa na Arábia Saudita para uma cirurgia de apendicite e voltou as pistas liderando o grid pelo circuito australiano Verstappen teve problemas nos freios logo nas primeiras voltas Mas antes de desistir da etapa foi ultrapassado pelo espanhol da escuderia italiana o que mostra o avanço da equipe de acordo com a comentarista de Fórmula 1 da Band News FM Alessandra Alves Uma dobradinha da Ferrari algo que não acontecia desde o GP do Bahrein de 2022 é uma ótima notícia para a Fórmula 1 A gente vê que muito provavelmente a Red Bull continua dominando o cenário mas já começa a aparecer no horizonte uma equipe que possa talvez ameaçar esse domínio que tem sido acachapante tanto da Red Bull quanto de Max Verstappen Sérgio Pérez não conseguiu ocupar o lugar deixado por Verstappen terminou em quinto e está mais pressionado do que nunca na equipe austríaca O mexicano destacou que o avanço da Ferrari foi uma surpresa mas afirmou também que o circuito não era o ideal para a Red Bull Eu estava muito limitado estávamos tentando proteger a frente e eu fiquei surpreso ao ver que eles estavam tão fortes eles tiveram a habilidade de maximizar o pacote do carro o que foi muito bom para eles eu acho que quando vamos para a pista desse tipo sofremos muito com a frente eu espero que em Suzuka a gente esteja de volta ao topo A decepção não atingiu só a Red Bull a Mercedes teve um final de semana para esquecer os dois pilotos abandonaram a corrida para o comentarista da Band News FM Luiz Fernando Ramos esse não é o maior problema da equipe A próxima etapa em Suzuka também uma pista com curvas de alta e a expectativa de a Mercedes sofrendo também na próxima etapa enquanto isso as adversárias da Mercedes na disputa pela segunda posição nas forças das equipes estão indo bem Ferrari fez dobradinha McLaren com terceiro e quarto lugar portanto a Mercedes que durante muitos anos foi a equipe dominante na Fórmula 1 se vê agora como apenas a quarta força do grid e tendo muito trabalho pela frente para se recuperar a curto prazo e tentar fazer algum tipo de resultado positivo ainda nessa temporada A Fórmula 1 volta no dia 7 de abril com o grande prêmio do Japão com transmissão da Band News FM 4 horas 51 minutos a gente continuou falando de esporte aqui na Band News FM agora falando de futebol mais especificamente de seleção brasileira Durival Junior estreou bem no fim de semana seleção venceu amistoso contra a Inglaterra 1 a 0 o que você conta pra gente em Lucas Belotti dos próximos desafios da nossa seleção brasileira seleção que treinou hoje Renan Fábio aos nossos ouvintes na Espanha foi o primeiro e único treino que a seleção vai ter antes do duelo contra a própria Espanha amanhã 5 e meia da tarde no Santiago Bernabéu e aí às vésperas do jogo sempre surge a expectativa da montagem do time titular da seleção brasileira pra enfrentar os espanhóis amanhã e o Durival falou isso hoje na coletiva claro por parte dos brasileiros e também dos espanhóis há uma expectativa grande pra que o Hendrik chegue ao time titular ele que foi o autor do gol e já tá negociado com o Real Madrid clube da Espanha inclusive tem o estádio Santiago Bernabéu o palco da partida e o Durival respondeu se o Hendrik vai ou não ser titular desse jogo fala Durival não o Hendrik amanhã não inicia como titular mas com certeza amanhã a sua torcida o terá infelizmente contra mas por muitos minutos dentro de campo podem podem aguardar ele vai ter o seu momento não demora ele tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora não tenho dúvidas disso é natural que eu já tenha um desenho na minha cabeça mas eu prefiro por tudo aquilo que aconteceu de sábado pra cá ter um pouquinho aí de paciência pra e mais umas horas aí pra uma definição completa e aí sim correta e tentar ser o mais assertivo pra uma partida de tamanha importância Durival se esquivou bastante sobre confirmações no time titular mas a gente consegue ler um pouquinho do técnico da seleção brasileira que fez um elogio grande ao Rodrigo que teve uma posição um pouco diferente no jogo contra a Inglaterra jogando como uma espécie de falso 9 um trio de ataque com Vinícius Júnior e Rafinha completando Durival falou sobre esse novo posicionamento do Rodrigo e deu a entender que esse sistema com 3 atacantes sem um centroavante fixo vai ser adotado amanhã também Todas as equipes que eu atuei eu sempre tive um 9 de origem ao Rodrigo eu dei liberdade pra que ele fosse tudo menos um 9 era tudo que eu não queria que ele fosse um 9 e acredito que ele tenha se sentido bem confortável nessa função já que ele vem executando uma função muito próxima no próprio Real tivemos um jogo de aproximação com jogadores de ótimo nível por dentro e tudo isso aí dentro de uma única partida com pouco tempo de trabalho eu acho que foi foi um aspecto muito positivo de tudo que nós vimos nessa primeira apresentação e que eu espero que se repita no dia de amanhã a gente vai saber mesmo amanhã poucas horas antes do jogo bola rola 5 e meia da tarde no estádio Santiago Bernabéu Brasil e Espanha o segundo amistoso sob o comando de Dorival Júnior Valeu Lucas com o Cell Credit da Cellcoin sua empresa pode criar distribuir e operar os seus próprios produtos de crédito sem precisar de uma licença bancária própria integre ao seu portfólio de serviços soluções como crédito pessoal capital de giro buy now pay later consignado privado e muitas outras saiba mais acessando cellcoin.com.br Cellcoin the best service for growth graças a la vida gravada por vários artistas brasileiros foi composta pela cantora chilena Violeta Parra eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com dois espetáculos um sobre Violeta Parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e o outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simplan esperamos por vocês No Rancho Português tem fado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais tem leitão a bairrada tem doces conventuais tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia o aconchego de uma casa portuguesa Seu Caminho Tem um acidente agora na rodovia Fernão Dias na altura do quilômetro 56 em Mairiporã sentido São Paulo a via principal está bloqueada tráfego foi desviado para a pista marginal são 3 quilômetros de lentidão nesse pedaço a concessionária não dá detalhes do que aconteceu exatamente quantos veículos se envolveram se há pessoas feridas a única informação que temos é que há lentidão na aproximação desse trecho quilômetro 56 no sentido de Belo Horizonte tudo certo não há lentidão agora o Fábio tomou fôlego aqui para trazer informações para a gente eu acabei cortando ele desculpa não imagina achei que você tivesse terminado eu ia pedir ajuda dos nossos ouvintes se o caminho dos nossos ouvintes apresenta alguma complicação algum enrosco pode mandar mensagem para cá no 999-592-100 999-592-100 é o nosso número tem mais aqui manda ver manda mais informação das estradas Castelo Branco na direção no interior do estado com lentidão entre os quilômetros 21 e 22 por excesso de veículos na pista marginal na pista sentido interior mas na expressa excesso de veículos do 20 ao 23 na direção da capital são boas as condições nesse momento estava dando uma olhada aqui também na Regis Bittencourt e está tudo certo por lá não há lentidão para o motorista e a Dum Gabriel pista sentido leste com tráfego congestionado na passagem tipo Jundiaí tráfego intenso do quilômetro 64 ao 62 aquele trecho de todas as tardes daqui a pouquinho tem um último destaque do trânsito ainda para você mas antes disso eu falo a respeito do aeroporto de Congonhas no Bandinho São Paulo segunda edição certamente o Renan vai tratar disso também o aeroporto de Congonhas terá um novo terminal de passageiros vai receber um investimento de cerca de 2 bilhões de reais o aporte e as obras serão feitos pela ENA que é a concessionária responsável pela operação já desde agosto de 2023 então o que que esse investimento de 2 bilhões de reais prevê pelo menos a princípio nova área para veículos e aplicativo mais acessibilidade também 19 novas pontes de embarque quero saber não vai caber tudo isso em Congonhas é um desafio mas vamos lá são 7 a mais que o número atual áreas mais amplas no embarque no saguão e também no check-in um novo espaço comercial com 20 mil metros quadrados para lojas e restaurantes construção de um novo pátio e um novo sistema de climatização também vamos saber mais o trânsito agora fala Débora Mendonça atualizo a salinha em Faramaluf ainda congestionada da Abel Ferreira até a ponte do Tatuapé reflexo das obras que acontecem no sentido Dutra obras sobre a ponte o caminho agora bem mais fácil pela avenida Aricanduva vale seguir pela ponte Aricanduva mesmo que para acessar a Tietê sentir o Castelo Branco mergulhe nos sabores do mar com salmão ou bacalhau não deixe de aproveitar essas delícias faça sua reserva e tenha uma Páscoa inesquecível fogo de chão sempre é tempo de celebrar quatro e cinquenta e nove quatro horas e cinquenta e nove minutos fim de papo neste jornal eu vou nessa Renan você permanece para São Paulo né isso pela próxima hora é isso valeu gente até amanhã abraço no crime brasileiro eles estão no topo da cadeia alimentar um grupo especializado em assaltos a bancos com planejamento de alto nível de sofisticação usam capacetes balísticos roupas táticas e drones e assim paralisam cidades em ações de extrema violência no segundo episódio do documentário Cidade Dominada você vai conhecer a história do Janikini do Crime os gêmeos e o sargento juntos eles são as estrelas do roubo a ban assista agora no youtube de UOL Prime 5 horas no horário de Brasília